Petit Verdot Meninas do Vinhedo 2018, eleito o melhor Petit Verdot do Brasil pela Wines of Brasil Wars 2020. Eleito vinho revelação pelo Guia Dega, vinho premiadíssimo, Grand Gold, duplo ouro, um vinho raro de ser encontrado, 100% varietal, porque é uma uva nova no Brasil e ela se comporta melhor aqui na Serra do Sudeste do que em outras regiões. Então, eu vou te acostumar mal com esse vinho aqui, porque você vai querer mais. E ele está acabando, deve ter umas 500 garrafinhas no máximo. Olha a cor, olha a intensidade no aroma. Tu vai sentir uma outra fruta, algo que tu não conhece, algo que tu não experimentou. Absolutamente fantástico, 20 minutos de decanter o suficiente para ele dar uma respirada, uma transformada. E o que deve harmonizar com isso aqui? Um belo carré de cordeiro, uma paletinha de ovelha. Fantástico. Saúde.